Com o sucesso do nosso recente Edu Casal de La Plata, né, além das dicas quentíssimas que eles fizeram pra provar até promocionar, que é esse vídeo que eu tô mostrando aqui de exemplo, né, que é o famoso passar direto por média, né, nas matérias, então assiste o vídeo que tá legal pra caramba, é o Reels, aqui no nosso Insta. E a gente também percebeu que esse setup casal, famílias, filhos, alunos, que também trabalham remotamente, tem se tornado um formato que dá muito certo em La Plata. Vamos ver junto o porquê disso aí e, claro, como você também pode realizar o seu sonho na capital da província de Buenos Aires. Bora! Desde que começamos a oferecer a UNLP e a cidade de La Plata pra quem quer vir e realizar o sonho de se formar em medicina de verdade, uma educação primorosa e mundialmente respeitada e numa cidade que ainda por cima se vive com mais ou menos um 30% menos do que é o custo de vida na capital, Buenos Aires, mas ainda assim é uma cidade grande, toda equipada e com esses áreas de interior, entendeu? Porque La Plata, como eu disse, ainda é a capital da província de Buenos Aires, né? Temos aí o capital do país, que é o Distrito Federal, Buenos Aires, e o estado de Buenos Aires, a província de Buenos Aires, né? Tem como capital La Plata. Como eu tava dizendo, a gente começou a perceber que essa cidade, que ela é de uma maneira já universitária desde o seu nascimento, né? Porque a UNLP é antiquíssima, das melhores faculdades aqui da Argentina e da América Latina também. Ela tava se tornando também um berço de famílias que vêm pra cá com todo mundo, cara. Por exemplo, olha só, casais, casais com filhos, né? Casais sem filhos e com filhos, alunos com pais e avós. Nem sempre todo mundo que vem, vem pra fazer medicina também, né? Nem todo mundo tem esse objetivo médico. A gente tem, por exemplo, maridos que trabalham totalmente remoto no Brasil e ainda em outros lugares do mundo e aproveitam a qualidade de vida mais elevada que tem aqui por um custo menor, né? E acompanham a sua esposa que sim, está fazendo medicina aqui na UNLP, por exemplo. Tem os que estudam juntos também, como o nosso do casal. Tem a galera com filhos, cara. Filhos desde bebê. O nosso recorde de DNI tá em seis meses ainda, né? Ninguém mais jovem de seis meses veio pra fazer o DNI. E também tem filhos, cara, que vêm em idade escolar e começam a estudar aqui também, continuam seus estudos aqui também e depois até ficam pra faculdade porque já estão aqui também. Fazer os aposentados ou ainda pequenos empreendedores, né? Fazer aqueles pequenos empreendimentos que criam empresas pra oferecer serviços ou comidas brasileiras aqui ou coisas que a gente tá mais acostumado no Brasil aqui também. E vêm pra cá com seus filhos, fazem as coisas e seguem as suas vidas acompanhando o filho que tá estudando medicina. Enfim, tem de tudo e eu acho que esse é um ponto muito importante pra ressaltar sobre La Plata em geral e sobre a UNLP, entende? Ou seja, falar como naturalmente La Plata foi se configurando assim. E agora, depois de alguns anos já trabalhando com essa federal de renome, né? A gente já começou a perceber isso e já, basicamente, agora a gente já sabe tudo sobre o perfil de pra quem a gente vai recomendar La Plata, né? E a UNLP. Porque como faculdade dá pra ser de olhos fechados, né, cara? Uma das melhores universidades aqui, conta com o prêmio Nobel também. Tem ares mais tranquilos e organizados que a sua matriarca UBA, né? Apesar de também ser uma federal. A gente sabe exatamente o perfil para o que recomendamos à UNLP e, claro, tá a uma horinha de bus de Buenos Aires, né, cara? Então não é que isso tá muito longe de Buenos Aires. Então tu tá com uma cidade muito legal e quando tu quiser vir pra capital do país, sabe, Buenos Aires, tu pode vir com uma horinha de bus, uma horinha de trem ali. A data tá a 60 quilômetros de Buenos Aires. Então é isso, tu quer estudar aqui com a gente, meu querido? Te organiza porque tudo tem que ser feito até as inscrições que são ainda nesse ano pra começar no ano que vem, né? Já tem que vir pra cá em janeiro e tal, então já tem que começar em dezembro, antes das coisas. E precisa também estar preparado para o exame de espanhol, que é o Certea, né? O da UNLP, a gente recomenda o Certea, que é da própria universidade, e eles se tomam o espanhol ali pra te avaliar. Mas tu tem que aprovar. E pra isso a gente tem o nosso curso maravilhoso pra te colocar no Certea com tudo bonitinho, te ensinar a fazer essa prova, né? A gente tá especialista nisso já. Se tu tem medo do espanhol, cara, fica tranquilo porque a gente cuida de tudo. Pra te saber mais sobre esse exame aí, sobre esse curso que eu falei agora também, Tem um vídeo do tamanho desse aqui, de algumas semaninhas atrás, tudo sobre o espanhol. E aí eu falo do Ciel, né? Que é um outro exame internacional que a gente usa mais pra UBA. E do Certea, da UNLP. Te inspira em vencer médico aqui em Buenos Aires, seja na capital ou seja na província de Buenos Aires, na capital da província, em La Plata. Também tem outras faculdades aqui na província, como por exemplo a UNAR. Por exemplo, a UNAR, que a gente tá começando aí nesse ano a trabalhar com ela já também. Cara, o negócio é falar com a gente, marca uma call, chama a família pra tirar as tuas dúvidas, cara. Porque a gente tá só te esperando aqui nesse friozinho de Buenos Aires, ó. Pra tirar as tuas dúvidas e te colocar no caminho certo pro teu sonho. É ser médico e fazer isso aqui nas melhores universidades da América Latina, né, queridos? Tamo esperando, tamo junto. Até a próxima. Te organiza com a gente e vem. Um beijão. Um beijão. Um beijão. Um beijão. Um beijão.